A reunião entre a Prefeitura e os feirantes durou quase duas horas. Depois de negociar os últimos detalhes, o secretário de Infraestrutura anunciou o começo das obras na Praça do Trabalhador no dia 10 de junho. Nós já estamos no período de estiagem e não podemos nos dar ao luxo de postegar o início dessas obras. Eu vou até aproveitar para não termos que voltar na segunda etapa, dar início também à Leste Oeste, que já assinei o contrato, dar continuidade também do BRT, porque ali é um ponto de encontro da Leste Oeste com o BRT e a Praça do Trabalhador. Durante as obras previstas para durar cinco meses, as barracas da Feira Ripe devem ser montadas ao redor do espaço da Praça do Trabalhador. Uma pista da 44, houve sim uma resistência da rodoviária, mas essa resistência é a Prefeitura que vai resolver com eles. Agora, existe sim uma logística nossa de relocação das pessoas. Nós vamos estar fazendo isso em campo, porque não pode dar um parecer, falar que essa área vai comportar todo mundo. A Feira da Madrugada também já tem lugar definido. Na viela da Rua 44, que fica entre a rodoviária e a praça, suporta a Feira da Madrugada, com transformações, transtornos, prejuízos financeiros para o feirante. Mas nós nunca fomos contra a revitalização. A revitalização é necessária e urgente. A SMT e a Guarda Civil vão dar atenção especial à região. Vamos montar um plano de segurança, juntamente com a Polícia Militar, Polícia Civil, todas as fiscalizações envolvidas. Postura, vigilância sanitária. Então, todos os fiscais estarão envolvidos também nesse plano de segurança. A reforma vai custar quase 7 milhões de reais. A Praça do Trabalhador fica em uma área de 49 mil metros quadrados. A obra prevê a construção de áreas verdes, passarelas para pedestres, além de uma inclinação mínima para permitir maior acessibilidade aos frequentadores. Além disso, a praça também vai contar com um posto da Guarda Civil, três banheiros públicos com mais de 100 metros quadrados cada um e uma enfermaria no prédio da administração. Como é que é quando você precisa usar um banheiro por aqui? Aqui não tem banheiro, né? Não. Tá tudo muito ruim, né? Tá sujo. Sujo, lixo. Com a praça mais bonita, vai ficar mais fácil vender? Vai ficar mais fácil vender. Com a praça mais bonita, vai ficar mais fácil vender.